Vamos então olhar para a situação de Portugal e da Europa. Diogo, começando por Portugal, se olharmos para a evolução das yields, para os comentários que estão a ser feitos um pouco por todo o mercado, aponta-se cada vez mais para uma situação de default? É aqui uma percepção errada do mercado. Há dois fatores que fazem que está-se a falar de um default português. O primeiro é um fator de mercado. De facto, as taxas de juros subiram por vários fatores. O primeiro deles sendo que houve um último downgrade da standard import da dívida portuguesa há cerca de uma semana, dez dias, que a classificou como lixo, o que faz com que alguns fundos deixaram totalmente de poder investir ou ter títulos dessa categoria nas suas carteiras e procuraram vender a dívida portuguesa. Mas o fator principal é, sobretudo, o facto do caso da Grécia estar quase acabado e, portanto, de os olhos se virarem para um novo terreno de jogo, nomeadamente quem está, digamos, à procura de, eventualmente, ganhos rápidos ou de puxar, empurrar a dívida para as zonas vermelhas, sabe que o próximo a estar nessa zona será Portugal. E, portanto, de facto, estamos debaixo do foco dos mercados nesse aspecto. Isto não significa que o mundo mudou de duas semanas atrás para cá. A situação de Portugal não está pior esta semana do que a semana passada, do que há duas semanas. Contudo, de facto, tivemos uma escalada de juros absolutamente enorme. Mas isso mostra que o mercado não consegue distanciar a situação da Grécia da situação portuguesa? Quer dizer, creio que, infelizmente, pelo menos uma grande parte dos analistas que, de facto, fazem comentários sobre Portugal, não conseguem ir para além de porque a Grécia está a reestruturar, Portugal vai reestruturar. Eu não percebo muito bem esta lógica, não vejo raciocínio, aliás, nesta frase, só vejo, digamos, dois países que têm situações perfeitamente distintas e que têm realidades e que estão em divergência em termos de situação económica que poderão ter histórias futuras perfeitamente diferentes. No caso da Grécia, sabemos que é uma situação crítica, mais de 160% do PIB em termos de dívida pública, um déficit que não conseguiu ser contido nos últimos três anos ou dois anos desde o início da intervenção da Troika, quando Portugal, ao mesmo tempo, tem uma dívida que está a meio caminho entre a França e a Itália e tem um déficit orçamental abaixo, por exemplo, do da França. Não estamos a falar hoje, porque a Grécia está a reestruturar a sua dívida com os credores privados, não se está a falar de uma reestruturação da dívida francesa. Portanto, não há fatores, digamos, de proximidade da situação económica com a Grécia tão fortes que possam, digamos, explicar, justificar este tipo de raciocínio. Agora, o que é claro é que, enquanto a Europa não souber travar as especulações no sentido de as dúvidas e os receios dos mercados e dos investidores em relação à volatilidade das dívidas da Europa, então o problema, que é um problema que era grego, vai passar a ser português, italiano, espanhol, francês e, eventualmente, pode-se alastrar de país para país, sem fim, até que haja, de facto, uma resolução comum desta situação. E a resolução, infelizmente, hoje já não está nas nossas mãos. Já não está nas mãos de Portugal, porque estamos a fazer o nosso trabalho, seriamente, e estamos em bom caminho, temos as nossas dificuldades que estamos a superar. Infelizmente, esse esforço ainda não é reconhecido totalmente pelos mercados. É reconhecido pelos políticos europeus, que manifestam cada vez mais, digamos, o seu apoio às políticas que foram tomadas em Portugal e, de certa forma, os seus parabéns. Infelizmente, os mercados ainda não estão a reagir tão positivamente, como, por exemplo, o fizeram no caso da Irlanda, ou mesmo de Espanha e da Itália, que regressaram a níveis de taxas de juros muito mais confortáveis. E, Diogo, de facto, quando um país entra numa espiral, como Portugal parece ter entrado, com uma subida vertiginosa das yields e cada vez mais analistas em sondagens a apontar para esta situação de default, é difícil contrariar essa ideia? É difícil contrariar essa ideia, até porque, infelizmente, para nós, há alguns paralelos que são relativamente claros de estabelecer entre Grécia e Portugal. De facto, as situações são distintas e são distintas tanto a nível do stock de dívida como também a nível da própria presença da máquina do Estado na própria economia. Portugal tem uma capacidade, por exemplo, de coleta de impostos muito diferente daquilo que é a capacidade grega e, enfim, há aqui várias diferenças, mas há paralelos. E esses paralelos existem, por exemplo, naquilo que é a receita que foi dada pela Troika tanto para a economia grega como para a economia portuguesa. Ou seja, costuma-se, nós já dissemos aqui várias vezes, que Portugal está seis meses atrás da Grécia em algumas das situações e, de facto, os paralelos em termos de desenvolvimento da economia são perfeitamente possíveis de estabelecer e, não sendo uma situação tão grave, não é assim tão, enfim, os receios que existem são perfeitamente, ou podem ser justificados e podem, efetivamente, partir daquela base de que toda a resposta europeia a esta crise de dívida soberana é errada, foi errada com a Grécia e, se continuarmos a insistir em aplicar aos diversos países a mesma resposta, é possível que venhamos a ter os mesmos resultados, não é? Era a tal definição de insanidade do Einstein, que era fazer a mesma coisa e esperar coisas diferentes. Portugal tem uma questão muito interessante, que é a questão da dívida pública versus a questão da dívida privada. E, aliás, esta crise das dívidas soberanas retirou totalmente o holofote relativamente à questão da dívida privada, fala-se muito da dívida pública, aliás, o Conselho Europeu é praticamente todo feito em cima de controle orçamental e de novas regras fiscais e até de, enfim, de regras externas, ou, enfim, o Ministro das Finanças externo para estes países em dificuldade, mas a questão da dívida privada também é muito relevante para aqui. E, de facto, quando olhamos para a soma da dívida pública e da dívida privada, não estamos numa situação tão diferente daquilo que é a situação grega. Se pensarmos que a desalavancagem necessária tem que ser feita tanto no Estado como nas empresas e também nas famílias, então isso são, obviamente, péssimas notícias para as economias destes países periféricos. E a própria conjunção de um comportamento económico muito pior do que aquilo que é estimado pelas várias agências internacionais, estima-se que Portugal tem uma queda de PIB de 2012 de 3%, que eu acho que ninguém acredita por esta altura, toda a gente já assumiu que poderá ser francamente... Os valores vão ser mais altos. Os valores vão ser mais altos. A própria execução orçamental mostra uma queda acentuada em termos de receitas fiscais no último trimestre do ano em Portugal, que em si não é um sinal particularmente confortável para a execução orçamental do ano 2012. E, portanto, obviamente, partindo do princípio, e eu acho que isso é verdade, de que há uma dose grande de irracionalidade em termos dos mercados quando comparam as situações, porque simplesmente passam por cima de todas e qualquer diferença que exista, há aqui alguns paralelos que se podem tomar, nomeadamente no facto de serem economias muito pequenas, nomeadamente de ser praticamente impossível estas economias terem capacidade de gerar encrescimento económico suficiente para baixar o estoque de dívida sobre o PIB, e também no facto de a resposta europeia se manter exatamente no mesmo nível que se mantinha quando a situação grega existiu. E por aí podemos... Traçar esses paralelos. Alguns analistas diziam hoje que esta subida também das Ilds de Portugal pode ser explicada por uma falta de liquidez no mercado. De obrigações, nomeadamente na negociação de dívida portuguesa. É uma explicação plausível? Sim, é perfeitamente plausível. E, aliás, a própria explicação que o Diogo tinha falado há pouco, de termos saído dos índices Investment Grade, por termos perdido o último triple B menos, também é uma explicação que existe nos mercados. Agora, é muito difícil perceber qual é o primeiro ponto. Vamos pensar se há aqui uma questão técnica, e eu acho que é perfeitamente possível que exista, que faz os primeiros 50 pontos base de alargamento. Alarga 50 pontos base, vamos todos estar à procura de quais são as razões pelas quais alargou 50 pontos base. Vão sair uma série de análises negativas relativamente à situação portuguesa, e isto, e o medo gera-se, não é? O pânico autopropaga-se, e, portanto, a questão é existirem razões para que esse receio possa efetivamente existir, e, portanto, os mercados entrarem mais uma vez numa lógica de profecias autoconcretizáveis, que é uma lógica que deveríamos evitar, e que já deveríamos, como Europa, ter aprendido que não é isto que temos que fazer. Enquanto não tivermos, efetivamente, respostas definitivas para o tema da solidariedade, dos mecanismos de solidariedade europeus, vamos estar sempre nesta lógica, e a seguir, a termos problemas com a Grécia, a termos problemas com Portugal, e a seguir a termos problemas com Portugal, vai outra vez, ou é muito possível que exista outra vez, um movimento de contágio para as economias maiores de Espanha e Itália, que também têm, obviamente, os seus problemas. Portanto, é difícil compreender esta capacidade de acalmar ligeiramente os problemas e depois deixar que os fogos se mantenham e se voltem a... E não foi isso um pouco o que aconteceu, por exemplo, com a atuação do Banco Central Europeu na última semana, Diogo, porque tivemos aqui uma maior tranquilidade, sobretudo em relação à França e à Espanha e Itália, e o BCE desapareceu do Banco Central Europeu. Eu tenho receio que o BCE esteja um pouco a jogar aqui um papel um bocado ambíguo sobre a questão da dívida dos periféricos. Sabemos que o BCE, por exemplo, não quer ser chamado a pagar nada sobre a dívida grega, ou seja, receber 100% das dívidas que tem em carteira, e são valores relativamente relevantes, cerca de 40 mil milhões de euros, se não me engano, de dívida grega. E, portanto, pode-me muito bem estar num jogo de dizer, eu, basicamente, enquanto não souber se vou ou não ter que pagar por conta da Grécia, também não vou começar a comprar dívida portuguesa, ou dívida italiana, ou dívida espanhola, porque, basicamente, já não sei exatamente quais são as regras que vão aplicar a mim. E, portanto, de facto, deixou de comprar a semana passada a dívida portuguesa, ou dívida, aliás, em geral dos periféricos, e, provavelmente, neste início de semana, não terá também comprado dívida portuguesa, tendo em conta as evoluções que vimos, em papéis que não têm uma liquidez enorme. Se o Banco Central Europeu tivesse intervindo minimamente, teria, provavelmente, estabilizado as taxas portuguesas em níveis muito mais razoáveis. Portanto, é possível que, de facto, o papel do BCE, neste aspecto, seja um pouco, não direi sujo, mas um bocado ambíguo, no sentido de puxar um bocadinho a força negocial para o seu lado. E acaba por enviar também sempre um recado ao Conselho de Atenção. Sim, está a mostrar, digamos, a dificuldade do problema, a necessidade de agir com alguma urgência, tanto para os gregos como para o resto da zona euro, de forma a que, de facto, não continuamos a arrastar o problema para muito mais longe, mostrar que o caso grego é, de facto, um caso sério, que o caso português poderá vir a ser um caso sério, e, portanto, tem que se tomar todas as medidas para que, nomeadamente, o Fundo de Estabilização, o Mecanismo Europeu de Estabilização, também seja reforçado, como o FMI pede, de forma a que a Europa assume totalmente o seu papel de estabilizador, que, lembramos, não é suposto ser o papel do BCE, o BCE já faz muito, através do seu financiamento ao setor financeiro, não deveria ter que realizar também a estabilização dos mercados de dívida pública, isso é o papel do Fundo de Estabilização e da zona euro em geral. Mas o BCE, Diogo, pode ser aqui uma peça-chave para desbloquear, finalmente, estas negociações entre a Grécia e o setor privado, que estão, há semanas, quase, quase... Eu achei que me perguntasse se o BCE podia ter um papel-chave na solução da crise europeia, de repente, sim, claro que sim. Na parte específica da negociação da participação do setor privado, eu creio que sim, porque, de alguma maneira, e isso não deixa de explicar, ou de ser mais uma demonstração de como este Estado tudo a ser gerido de uma forma perfeitamente errada, os valores que são necessários para a Grécia e que foram acordados em outubro e, portanto, há três meses atrás, quatro meses atrás, já foram largamente ultrapassados e hoje já se percebeu que vão ser... Que é preciso mais. Que é preciso mais dinheiro e que, portanto, não... Todo este arrastar, todo o arrastar do processo, acaba por ser extremamente complexo. Aliás, a participação privada é uma participação em que o haircut vai ser francamente superior àquilo que foi também inicialmente estimado, porque é necessário reduzir a dívida pública para níveis que sejam sustentáveis. Nenhum país consegue gerir uma dívida pública de 160% do PIB. Mesmo 120% do PIB em 2020 assume taxas de crescimento da economia grega que são, enfim, digamos, otimistas para ser simpático, para não lhe chamar irrealistas. E, portanto, de alguma maneira é preciso que este fardo sobre a economia grega seja efetivamente diminuído para que haja alguma hipótese de os gregos conseguirem resolver o problema. A participação do BCE poderia ajudar isto. Até porque, desculpa, deixa-me só dizer isto, o que se vê e via-se, aliás, nas imagens iniciais agora da reportagem sobre o Conselho Europeu, é que depois isto gera este tipo de animosidades que são extremamente complexas, não é? O Venizel, aliás, disse imediatamente que quem propunha uma intervenção externa, externa no sentido de controle, estava a esquecer lições históricas muito importantes. Eu acho que ele tem toda a razão a dizer isso. Mas depois tínhamos a Holanda, tínhamos a Suécia, a dizer não, porque estamos a fazer acordos com países que não cumprem os acordos e, portanto, esperamos que ou eles cumprem ou nós não emprestamos o dinheiro. Isto é um discurso... Há aqui um extremar de posições. Há um extremar aqui de posições que é extremamente arriscado de um ponto de vista político na Europa. Até porque é altamente discutível se os gregos têm alguma hipótese de cumprir os acordos que assinaram ou não. Podemos sempre dizer, bom, assinaram os acordos, então vão ter de os cumprir. Mas o que é certo é que aquilo que a evolução da própria economia grega nos tem mostrado é que o choque foi tão brutal que há aqui alguma incapacidade, efetivamente, de fazer reformas que ainda, por cima, são estruturais e, portanto, demoram anos a ter efeito. E esta tendência de culpabilizar o governo grego apenas por chamando-os quase preguiçosos, havendo aqui uma lógica de não, vocês não querem fazer as reformas que têm de fazer, é um caminho extremamente perigoso. É evidente que a pressão tem de ser mantida, mas não pode ser mantida num sentido de uma humilhação de um povo. Porque se isto tem sentido como humilhação nacional, então, mais cedo ou mais tarde, vamos ter aqui uma resposta política no sentido de, enfim, de confronto entre a União Europeia e os seus próprios membros. Mas isso é mais um sinal de que a União Europeia está cada vez mais disponível para abrir a porta da saída à Grécia? Eu acho que... Este tipo de declarações e este tipo de ideia que, obviamente, é muito difícil um país Eu acho que são declarações para consumo interno, isso parece-me relativamente claro. E, portanto, são declarações de tentativa de apaziguar setores dos países que acham que não se deve fazer nada, não há dinheiro para ajudar estes países, etc. Agora, eu acho que não há uma opção aqui de fazer com que a Grécia saia do Euro ou saia da União Europeia. A União Europeia tem que perceber que ou está junta e funciona e é solidária entre si, ou então se é cada um por si, bom, então temos aqui vários problemas para resolver. E tudo isto parte do princípio mais básico de não admitirmos que os desequilíbrios não são apenas desequilíbrios orçamentais. Os desequilíbrios orçamentais até são mais uma consequência dos outros desequilíbrios do que outro quanto é qualquer. Há aqui desequilíbrios de balanças de transações correntes que são muito relevantes, que num contexto de câmbio fixo não são resolvidos de per si, que precisam potencialmente de transferências monetárias entre os países com superávit e os países com déficit, para uma união económica e monetária ser sustentável. Mas isto implica que não estejamos com este tipo de discurso de os gregos e isto dos alemães aqui, porque é um discurso extremamente perigoso para um continente com a história que a Europa tem. E, portanto, eu gostaria de ver alguma sensibilidade e bom senso, digamos assim, por parte dos líderes europeus quando lidam com este tipo de problemas. Tiogo, e deixa-me voltar ainda aqui às contas deste acordo entre a Grécia e o setor privado. Como dizia o Diogo Serros Lopes, já se percebeu que a Grécia vai precisar ainda de mais dinheiro e, à medida que a situação se arrasta, mais dinheiro será preciso. Estamos a falar de cerca de 130 mil milhões de euros no pacote de ajuda. Inicialmente, está-se a falar agora de 145. 145. Com um perdão de dívida mesmo na ordem dos 60 a 70%, a Grécia irá limpar cerca de, precisamente, esse valor, talvez. Portanto, na prática está a trocar uma dívida por uma nova dívida. Estamos a falar de bases que não são exatamente comparáveis, porque o acordo não vai abrangir todos os intervenientes da dívida pública grega, nomeadamente não vai abranger o BCE, que tem cerca de, se não me engano, mais ou menos 25%, 20% da dívida grega, o total da dívida grega no seu balanço, e, portanto, só vai abranger os privados, basicamente. Não abrange o primeiro pacote de ajuda, não é? E não abrange o primeiro pacote de ajuda, que já financiou os primeiros dois anos, basicamente. Portanto, estamos a falar de uma redução de 160% ou 165% do PIB, que é hoje a taxa de endividamento da Grécia, para cerca de, um bocadinho menos, 120%. Portanto, estamos a cortar, grosso modo, um terço da dívida, que depois vai continuar a subir um bocadinho até 2020, tendo em conta o facto de continuar a haver alguns déficits durante vários anos. Mas, na prática, estamos aqui a ganhar tempo para a Grécia. Este pacote vai servir, basicamente, para reembolsar toda a dívida e gerar novas emissões e, por outro lado, financiar o país durante os próximos anos. Mas, portanto, basicamente é este o mecanismo que foi escolhido. Mas esta situação permite à Grécia ter perspetivas de, de facto, recuperar? Ou estamos aqui, a Grécia ganha aqui um universo temporal de 5, 6 anos de algum descanso e depois volta a ter este problema? O esforço da Grécia para sair, digamos, do buraco, mesmo com esta ajuda, deverão ser enormes, porque temos que considerar que o país está, de facto, perfeitamente desorganizado hoje em dia, tendo em conta o choque que foi esta intervenção e as medidas de austeridade que foram impostas, portanto, com uma taxa de desemprego extremamente elevada, com alguns, digamos, serviços públicos que não funcionam e, portanto, a recuperação vai ser sempre demorosa. Por outro lado, conseguir um crescimento, como é o que está previsto nos planos da Troika ou deste acordo, taxa superior a 4% daqui a 5 anos, se eu não me engano, será, obviamente, complicado, mesmo para um país que teve um crescimento negativo durante vários anos, que foi o caso da Grécia, desde 2008, basicamente. Portanto, os esforços não deixam de existir, não é porque se reestrutura a dívida que os esforços deixam de existir, o mesmo acontece, aliás, se a Grécia sair do euro, aí ainda, talvez, com um choque maior. Mas aí não poderia ter algum benefício? Ainda hoje, um analista do Commerce Bank dizia que a Grécia tem de se libertar das algemas do euro para conseguir perspectivar uma recuperação. No caso da Grécia, francamente, acho que a questão pode-se pôr, porque estamos face, de facto, a uma situação brutalmente desequilibrada em termos de peso, do endividamento sobre a economia e de travão. E, sobretudo, é um país que sofreu, durante as últimas duas décadas, de uma inflação, em termos, nomeadamente, de salários enorme, contrariamente a Portugal. E, portanto, chegou a ter níveis de salários médios no país superior a alguns dos salários em grandes países, como a Itália e a Espanha, por exemplo, de forma perfeitamente artificial. E, portanto, trazer essa situação para uma situação de competitividade, tendo em conta o facto da Grécia não ter nenhuma indústria com algum valor, se não o turismo, é muito complicado. E, portanto, manter a Grécia, conseguir que a Grécia volte a ter competitividade para sair de uma situação de endividamento com taxas de dívida sobre 120%, e chegar a um crescimento superior a 4%, neste contexto, parece-me, de facto, extremamente complicado. Portanto, se isso implica ou não uma saída da Grécia do euro, francamente, não sei. Porque tudo dependerá, basicamente, da capacidade ou não da Europa dar, talvez, mais uma ajuda, no sentido de haver uma nova reestruturação da dívida daqui a uns anos, por exemplo, de forma a que a dívida grega volte a um rácio ou se mantenha a um rácio sustentável. E a Grécia vai ser, certamente, um tema decisivo para a evolução das bolsas em 2012?